Música Aconteceu neste mês no Jurei Center Vila Matilde Churrasco de confraternização dia 10 de 8 de 2013 Ocorreu no Jurei Center Vila Matilde após o culto de gratidão Um grande churrasco com videoquê num ambiente de muita alegria Ação Solidária Jovem do dia 18 de 8 de 2013 Sábado passado nossos jovens se reuniram para entregar lanches aos moradores de rua Vamos ver o que eles acharam O pessoal é super carinhoso, acredita muito em Deus, mesmo passando por várias dificuldades E achei muito bacana, com certeza eu vou vim em outras dedicações Obrigadinho, Renato! Bom fazer o bem para os outros, para o próximo, que até leram a Bíblia para mim também Amorar o próximo Foi bem legal Vou fazer de novo Não, eu estou achando da hora, o pessoal é bem receptivo Eles estão muito carinhosos com a gente, agradecem quando a gente está oferecendo as coisas E a gente se sente bem também Visita dos reverendos Isaac e reverendo Lau na Marcha de Jurei do Jurei Center Vila Matilde Após toda a preparação da nossa igreja, tivemos a permissão de receber o reverendo regional Isaac E também o reverendo Lau em nossa Marcha de Jurei Reverendo Isaac, o que o senhor achou da sua visita ao Jurei Center Vila Matilde? Eu senti aqui no Jurei Center Vila Matilde Uma atmosfera espiritual espetacular A imensão ensina, né? Que a atmosfera no local é o reflexo das pessoas Eu percebo que a especialidade fica com um monte de sentimento muito pouco Com muita profundidade, né? Parabéns ao Jurei Matilde Obrigado A gente ficou bastante emocionado, né? Com a participação, a presença do reverendo E muito conosco aqui, os membros realmente estão de parabéns Obrigado Obrigado Muito obrigado a todos.